Olá, criativos e criativas! Não tô nem acreditando que eu tô trazendo essa caixinha aqui pra vocês. Gente, eu tava no sonho de criar o modelo, né? O molde dessa sacolinha aqui, que é a nossa sacola. Olha só, gente, sacolinha personalizada. Que linda, gente! As medidas dessa sacola, ó, só pra você ver, elas têm 12 centímetros por uma altura de 18,5. E aqui, a parte do fundo dela, 5 centímetros, né? E aqui, de 12, né? Que é o mesmo daqui. Aqui na lateral dela, a medida é de 4,5 centímetros. Olha só que lindeza! Tem aqui, sim, o arquivo pra impressão, pra você baixar e fazer a impressão. E aqui, a seguir, o passo a passo de como montar e ter essa sacolinha maravilhosa aí pra você. Vamos lá pro passo a passo de hoje? Vem comigo! Então, o primeiro passo, você vai escolher, né? Tem três arquivos aqui no box de informações, gente, pra vocês fazerem o download. Um com o boneco de gengibre, o outro com o Papai Noel e o outro com o boneco de neve. Você vai escolher qual você quer. Você pode fazer com que os dois lados da sacola sejam do mesmo personagem ou fazer como eu vou montar pra vocês aqui, com um lado com o Papai Noel e o outro lado com o boneco de neve. Esse daqui, do boneco de gengibre, eu imprimi na folha sulfite, só pra vocês terem ideia, né? E verem como serão as três formas de sacola que a gente vai ter aqui, tá? Então, você vai ter que ter duas impressões a quatro dessa daqui. Cada arquivo tem um Papai Noel, gengibre ou boneco de neve. Combinado? Você baixa ele e faz a impressão no papel 180 gramas, tá? Ele fica mais firminho e dá mais firmeza pra tua sacolinha. Pra fazer a impressão aqui, eu uso a Epson N380 e eu tenho as configurações que eu uso na minha impressora mostrando pra vocês num vídeo que tá aqui no bloco de informações, tá bom? Faz a impressão, escolhe se você vai fazer os dois lados iguais ou diferente, né? E você faz a impressão. Feita a impressão, nós vamos nas linhas lisas e vamos fazer o recorte. Você pode fazer o recorte usando o estilete ou então usando a tesoura. Você escolhe aí a forma que você quer fazer. As duas partes recortadas aqui, gente, agora nós vamos nas linhas pontilhadas, tá vendo? As linhas pontilhadas e você vai agora vincar. Nós temos aqui, aqui, tem aqui também um triângulo, aqui e aqui. Então, você vai vir agora com a régua e a tesoura aberta e você vai passar. Você vai vir aqui e vai passar a tesoura aberta desse jeito aqui, ó. Posiciona a régua na linha pontilhada desse jeito, vem com a tesoura e passa. Quando você fizer isso, você vai vincar a peça. Tá vendo aqui, ó? Consegue ver aqui, ó, que ele vincou? Então, tu vai fazer em todas as partes pontilhadas. Todos os vincos feitos, vamos começar a dobrar. Eu vou te mostrar agora como é que tu vai fazer. Então, esse aqui da lateral, você vai dobrar dessa forma, tá? Ó, já vai dando a formato aqui da tua parte da frente da tua sacolinha. Aqui, ó, você vai dobrar pra cá, que vai ser a parte do fundo. Aqui também. E aqui também tu vai fazer isso. Agora, nesse aqui, ó, do meio, você vai dobrar desse jeito aqui, ó. E vai cuidando até chegar aqui, ó, pra ele fazer esse triângulo, tá? Não dobra até no final. Ó, ele vai fazer certinho aqui o triângulo, que vai ajudar depois, na hora da gente montar a nossa sacolinha. Então, tu faz isso nas duas partes da tua sacola. Toda a dobradura feita, agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai dobrar, coloca na mesa, dobra. E aqui, a gente vai passar a cola. A cola que eu uso, gente, é a cola pano, tá vendo? Eu uso essa cola aqui, que tem esse biquinho. Eu gosto bastante dessa cola aqui da Acrilex, gente. Você vai vir e você vai passar a cola, então, agora, nessa borda aqui, tá? Eu gosto de passar, assim, ó, duas camadinhas, tá vendo? Ela é bem grossinha aqui, essa nossa abinha de ligamento. E agora, nós vamos vir com essa outra parte. Então, estamos com uma parte aqui, viemos com a outra parte. E vamos encaixar certinho aqui também. Ó, tu vai encaixar do jeito que você veja que tá certo aqui e aqui embaixo. E aperta. Ó, posiciona bem bonitinho. E aperta bem. Nessa parte coladinha, agora nós temos essa outra aba de ligamento aqui. Tá vendo? As duas têm a mesma aba de ligamento. Então, eu vou vir aqui também agora e vou passar a cola aqui também, olha. Só você vem aqui da mesma forma que a gente passou lá do outro lado, nós vamos passar aqui também. Puxa esse lado, posiciona ele aqui, ó. Retinho também, posicionei, apertei e vou pressionar bem aqui também. Uma caixinha, olha, já fechadinha aqui, nós vamos pra parte de baixo, tá? Daí, na parte de baixo, duas abinhas pra dentro, esta pra cá e esta pra cá. Como que a gente vai fazer pra colar agora? Então, com cuidado, tu vai passar cola nessa aba e nessa aba, ó. Vai passar cola nessa aba e nessa aba e vai trazer essa parte pra cá. Colou essa parte? Daí, a gente passa cola agora nessa aba aqui e cola ela aqui. Tu pode usar a tua mão também, gente, ó. Pra ajudar a forçar ela aqui e reforçar bem o fundo da tua sacolinha, tá? Ficou coladinho já, gente. E olha só como a sacolinha já tem o jeitinho dela aqui, ó. Daí, aqui, ó, tu pode, tu quer fazer aquela dobradurinha que tem? Ó, tu vem aqui agora com cuidado, ó. Fez aqui, vai vindo com cuidado e vai descendo aqui, ó. Com bastante cuidado e aperta. Ó, lembra, né? Que a sacola, ela tem uma parte que é assim e a outra parte que é dobrada, ó. Tá vendo? Daí, tá aqui, ó. A sacolinha. Agora, nós vamos pra parte da alça. Na alça, nós vamos usar, então, essa fita de cetim. Olha só, vamos pegar e vamos colocar aqui a fita de cetim. Você vê qual que é o tamanho que você quer aqui, ó. Que fique a tua alça. E você vai recortar. Recortar. Então, vem aqui, quero esse tamanho aqui. Vou recortar. Venho aqui também e pego um outro pedaço igual também. Ó, vem aqui, vou cortar, pegar na mesma medida dessa, vou cortar outra medida aqui. Prontinho. Recortado aqui as tiras que a gente vai usar pra alça. E nós não vamos furar aqui. O que que você vai fazer? Na hora que você tá recortando a sacolinha, tem uma parte em branco embaixo. O que que tu vai fazer com essa parte em branco? Você vai lá e você vai recortar na medida que vai dar aqui, ó. Essa medida da tua caixa. Eu vou te passar as medidas aqui certinho, ó. A caixa tem 12 centímetros. Então, tu vai cortar um pedaço de 12 centímetros por mais ou menos uns 2 centímetros. Vai fazer duas tiras. Pra que que a gente vai fazer essa tira? Você vai ter que pegar agora a alcinha e nós vamos colar a alcinha aqui, tá? Então, eu vou te mostrar como que nós vamos colar. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Nesse momento agora, nós vamos usar a fita dupla face. O que que tu vai fazer? Ó, pega um pedaço da fita dupla face, ó. Dois pedacinhos da fita dupla face. E vamos fazer o seguinte. Quando a gente for colar aqui, ó. Você quer que a parte brilhosa fique assim pra fora. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e tu vai colar deste jeito a fita dupla face, tá vendo? Ó, vai vir aqui, ó. Ele tá aqui. E esse aqui também vai ser assim. Eu vou vir aqui e vou colar aqui. Agora, tu vai vir aqui dentro. Ó, deixa eu mostrar assim que fica mais fácil. Acho que tu consegue ver aí, né? Tu vai vir aqui e tu vai colocar aqui uma alça. E daí, mais ou menos, aonde você quer a distância, né? Da tua outra alça, ó. Só tenha certeza que ele vai ficar retinho. Assim. Isto. E aqui vai a outra alça. Quando tu for colocar a alça do outro lado aqui, tu tem que colocar na mesma direção. Então, ó. Coloquei aqui as duas alças. Ela é dupla face, lembra? Então, agora, você vai vir aqui e vai tirar essa película. Tirei a película. Então, ele já tá pronto pra que eu vim e cole alguma coisa em cima, né? Pra colar esse papelzinho aqui que vai finalizar. Mas, antes, o que que tu vai fazer? Primeiro, tu confirma, né? Ele vai dar certinho? Dá certinho. Mas, tu vai vir aqui e tu vai passar cola, tá? Pra quê? Tu vai ter a segurança da tua fita dupla face e a segurança da tua cola. Então, tu tem a certeza que ele vai conseguir segurar, tá? Lógico, gente. Essas sacolinhas aqui não são pra coisas tão pesadas, tá? Mas, fica muito bonitinha pra tu colocar um presentinho, um docinho. Ó. Então, agora, tu vem com ele aqui e encaixa. Daí, tu encaixa ele certinho. Eu dei uma manchada aqui na fita. Depois, a gente já limpa a fita ali. Ó. O certo é a gente cuidar bastante pra não manchar. Tá? Mas, ó. Tu vem aqui, posiciona, aperta bem. E o legal de tu colocar essa fita aqui também, esse pedaço branco, é que olha o acabamento que ele dá na peça. Ele não fica aparecendo ali aquela parte, tá vendo? Olha que lindinho. Agora, é só repetir no outro lado. Prontinho, gente. Agora, antes de você rechear, né? Usar a sacolinha, você tem que esperar secar, tá? Pra que tenha mais firmeza a tua sacolinha. Me conta aí o que você achou. E olha só, eu fiz aqui, então, usando um lado de uma estampa e o outro lado de outra estampa. Uma ideia pra vocês. Ou você pode fazer várias sacolinhas, né? Uma só com estampa de Papai Noel, outra só com estampa do nosso bonequinho de neve, outra só com bonequinho de gengibre. Você opta aí, gente. É uma ótima opção pra você presentear, pra você fazer pra vender, pra você usar aí na sua empresa, na sua loja, pra você entregar mimos pros seus clientes. Olha só que lindinho, gente. Até pra quem trabalha com bijuteria, pra entregar bijuteria aqui, ó. Olha só que lindinho. Fica muito lindo, né? Me conta aí o que você achou. Gostou? Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal, tá? E não esquece, gente, de se fizer, me mandar foto. Eu vou amar demais ver, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!